Agora, eu sei que há algumas palavras que tu não me entendes, não é? Tem, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu não consegui entender nada. Algumas palavras são, inclusive, diferentes. Por exemplo, banheiro. Bem, banheiro, aqui é casa de banho, não é? Portanto, se perguntares banheiro, vão ter que indicar outro tipo de coisa. Calcinha. Bem, calcinha aqui é cueca, não é? Portanto, realmente é uma palavra diferente. Também. Então, cueca, em português, é do homem. É assim, vai dar uma coisa. Cueca pode ser dita para ambos, não é? Portanto, tanto para homem como para mulher. Mas, sim, nós utilizamos cueca, sim. Ok. E celular? Bem, celular aqui é telemóvel, não é? Um celular dá uma ideia quase assim de algo de biologia, não é? É diferente. É geladeira? Geladeira. Apesar de em África também se falar assim, parecido, aqui é mais um frigorífico, não é? É uma palavra, uma palavra intensa, grande. Tu sabes o que é frigorífico em português? Do Brasil? Português do Brasil, não. O que é que é? O que é que é já agora? Então, frigorífico é aquele negócio que tem açougue, muito grande. É tipo uma geladeira que você entra dentro, aquilo é um frigorífico. Ah, ok. Pois, exato. Como se fosse um armazém frigorífico onde se coloca carnes e tudo mais, não é? Sim. Então, quando a pessoa pergunta, tem frigorífico na sua casa? A primeira coisa que eu vou falar é, não, não tem. Sim, tinha que ter uma casa bem grande, não é? Para fazer esse armazenamento todo. Sim, sim. E bunda? Bem, bunda aqui é mesmo cu, não é? Um senho U. Aliás, aqui nessas matrículas está proibida, ela não é utilizada. Ah, não se fala mais? Não, eu estou a falar matrícula porque normalmente nos carros, nos automóveis, normalmente existem duas letras e a letra C, U, ela nunca é utilizada. Então, precisamente por significar bunda. Mas você sabe que em português no Brasil você nunca pode falar isso, não é? O quê? Bunda ou cu? Cu. Eu nem vou te falar o que é que é o meu Brasil. Bem, depois logo me dizes. Tá, ônibus. Bem, ônibus é autocarro. Autocarro, ok. Acima, um carro grande, automóvel, automóvel de carro. É o autocarro. E o trem? Bem, trem, procurar aqui um trem, às vezes vai ser complicado. É assim, aqui nós chamamos comboio. Não é? Comboio, vamos apanhar o comboio. Pegar um trem, não é? Como vocês dizem. Isso sai-nos da novela e nós já sabemos. Mas entendo que tu, quando nós dizemos comboio, às vezes ficas a pensar, não é? Bom, a língua é diferente, mas ao final a gente se entende bem, não é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que somos povos irmãos, não é? E isso dá para ver na nossa maneira de se entender. Sempre que queremos e falarmos devagarinho ou nos ajudarmos, não é? Porque quando nós sabemos, temos mesmo é que perguntar. Isso é a parte mais importante. Muito obrigada, Jorge. Não só você, mas eu sou muito bem recebida aqui. E é muito interessante porque os portugueses sabem muito mais da nossa cultura do que a gente sabe da deles.